Olha só, a Polícia Rodoviária Federal prendeu hoje um estudante suspeito de usar um carimbo falso de um médico para comprar remédio de uso controlado. A reportagem é da Denise Parreira. Ronaldo José Campos Júnior, de 23 anos, estudante de farmácia, foi preso na BR-253 após fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O carro foi perseguido por 7 quilômetros até parar. Dentro do veículo, os policiais encontraram o carimbo de um médico-psiquiatra. O estudante admitiu que usava o carimbo para comprar medicamentos de uso controlado. O médico-psiquiatra foi chamado aqui à central de flagrante e disse que não sabia que os dados profissionais tinham sido falsificados.